Olá, vem chegando o Boletim UFPR, trazendo para você os destaques da semana. O Festival de Inverno da UFPR começou neste último sábado, trazendo diversas atrações para a cidade de Antonina, no litoral do Paraná. A abertura oficial aconteceu no Teatro Municipal da Cidade, um importante marco da arquitetura da região, seguido da apresentação conjunta da orquestra e do grupo de MPB da UFPR. Logo após, a atriz Letícia Sabatella e o ator Daniel Dantas fizeram a apresentação de dois cantos do texto clássico Ilíada. Você pode acompanhar essas e outras atrações que aconteceram nesses dias por lá no nosso YouTube. Mas também, não se preocupe, o festival ainda promete muitas atrações nos próximos dias. Então, corre lá no site para acompanhar a programação completa e não fique fora dessa festa. Você já imaginou se seu pai ou a sua mãe estudassem com você na universidade? Antes de responder, conheça a história da Sheila e da Brenda, mãe e filha que se formaram recentemente no curso de pedagogia da UFPR. A jovem Brenda foi a primeira a ingressar na UFPR em 2018 no curso de pedagogia. Os estudos da filha inspiraram a mãe dela, Sheila, a também tentar o vestibular para o mesmo curso. E para a surpresa de ambas, ela também foi aprovada. As duas chegaram a dividir a mesma sala em algumas matérias e, no último ano, também dividiram a mesma orientadora de TCC. O tema da dissertação foi um assunto muito importante para a realidade brasileira, que é a alfabetização, um setor do ensino que interessa as duas no exercício da profissão. Para saber tudo sobre essa história inspiradora, leia o relato completo escrito pelo Felipe Reis, lá no portal da universidade. Quem sabe você, estudante da UFPR, não consegue também convencer seus pais a ingressarem no seu curso? Nunca se sabe, né? A alfarroba é uma planta originária do Mediterrâneo, com propriedades poderosas. É base para a produção de alimentos para pessoas com sensibilidade ou alergia alimentar, além de substituir o chocolate em dietas de baixa caloria. A importância comercial e industrial da árvore foi o que guiou a professora Kátia Ribas e seu orientando no doutorado Leandro Rató a estudar formas de plantar essa planta aqui no Brasil, né? De produzir-la por aqui. Um processo muito lento, que envolve não somente a aclimatação da espécie aqui no Brasil, como também o estudo de impacto ambiental ocasionado pela introdução da alfarroba em terras brasileiras. Mas, de qualquer forma, a pesquisa até o momento é um sucesso. Já foram produzidas pouco mais de 1.600 mudas, que são as primeiras a florescerem em solo brasileiro. Você pode ler mais sobre essa pesquisa pioneira na nova publicação da revista Ciência UFPR, disponível no link abaixo. E por falar em pesquisa, você já pensou quantos paradigmas científicos e processos de construção do pensamento estão por detrás de uma pesquisa? Quando ela vem à tona, quando a gente fica sabendo de uma pesquisa, é comum que apenas os resultados finais, ou mesmo uma interpretação distorcida do que aquele conhecimento científico representa para a universidade, venha a público. Somado a isso, em épocas de fake news, temos também que ficar muito atentos para saber distinguir o que é de fato conhecimento científico do que não é. Para isso, se torna necessária a educação para a ciência. Esse é o tema do novo episódio do Ciência, já disponível em nosso canal do YouTube. Conversamos com especialistas no assunto da educação para a ciência, para entender por que ainda boa parte da população tem uma interpretação errada do que significa ciência e tecnologia e o impacto delas no nosso cotidiano. Então não perde tempo não, aponta seu celular aqui para aprender um pouco mais. E nós ficamos por aqui, lembrando que você sempre pode acompanhar essas e também outras notícias em nossas redes sociais. Fique atento aos links que aparecem logo aqui embaixo. Eles são a descrição das matérias que foram citadas aqui nesse boletim. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.